E aí E aí E aí O robô vai ficar sobre esse ônibus, ó, ó. Olha que valendo, já caiu o bagulho. Isso aí é percozinho, ó. É verdade, a gente leva um pé de... Não, como ele começou errado, aí ele está todo. Chique. O que você vai? A bola? A bola? A bola, a bola. Tchau, tchau.